Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast Boniteza e Educação. Estamos acompanhando aquilo que considera um princípio da concepção educacional de Paulo Freire, a relação. Tendo por certo que a experiência educacional também é relação, um saber que se apresenta como exigência para uma educação comprometida com a libertação é respeitar os saberes dos educandos. Trata-se de mais uma dimensão do pensar certo. Ele, escreveu Paulo Freire, coloca ao professor, ou mais amplamente à escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela, saberes socialmente construídos na prática comunitária, mas também, como há mais de 30 anos, venho sugerindo discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público, para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes? Por que não há lixões no coração dos bairros ricos e mesmo puramente remediados dos centros urbanos? Esta pergunta é considerada em si demagógica e reveladora da má vontade de quem a faz. É pergunta de subversivo, dizem certos defensores da democracia. Que se perceba que apreciar os saberes das meninas e dos meninos não é uma estratégia didática que toma tais saberes como ponto de partida para chegar nos lugares, nos objetivos escolares, curriculares, sem jamais voltar aos conhecimentos dos educandos. Os saberes que as crianças trazem para a escola, cotejados com a vida, com os conhecimentos curriculares, podem ser ocasião de criticizar ambos e colaborar para a possibilidade humana de estender os dedos e alcançar um pouco mais alto ou, como escreveu o educador, possibilidade de ser mais. Isso implica, ao mesmo tempo, olhar com generosidade para o mundo que as crianças trazem nas suas mochilas, tratar com sinceridade os saberes que construíram sobre o seu lugar e sobre si mesmas e oferecer a elas ferramentas para problematizar esses saberes e todos os outros que lhes são apresentados. Implica ainda manter a alegria da descoberta, da caminhada que vai permitindo saber mais, ser mais e que recusa a impaciência de quem já sabe, bem como não aceita a ingratidão de quem esqueceu que também precisou de companhia para caminhar pelas trilhas dos saberes. Respeitar os saberes dos educandos, tratá-los na educação escolar com o mesmo vigor que se dá aos conteúdos curriculares é um jeito de vincular a educação à vida cotidiana das crianças, é um modo da educação se fazer política e comprometida com a libertação. Obrigado pela escuta. Fraternal abraço.